Olá, eu vou conversar com o professor e pesquisador Antônio Chalfun Júnior, ele é da Universidade Federal de Lavras, UFLA. Tudo bem, Antônio? Ou Chalfun, como mais conhecido. Tudo bem, Luciana. Joia, graças a Deus, tudo bem com você. Tudo ótimo. Vamos começar a falar sobre cana-de-açúcar, sobre este ano cheio de problemas climáticos, inclusive, então vou começar com a primeira pergunta aqui para você. Qual a importância de entender sobre os processos fisiológicos de plantas, sobre a ótica de alcançar as altas produtividades em cana-de-açúcar, que é uma cultura semiperene? É bacana essa pergunta para a gente começar, porque quando a gente pensa em produção vegetal, a gente tem que entender como que a planta funciona. E evidentemente que esse funcionamento da planta, a planta com o organismo céssio, ou seja, ele é parado, ele não tem como captar alimentos como o nosso. Nós podemos buscar esses alimentos ou até mesmo alguns organismos que conseguem se movimentar. Então a planta precisa ficar parada. E quando ela precisa ficar parada, perdão, ela é parada. Então a partir do momento que ela está parada, ela precisa aproveitar do meio ambiente para ela poder produzir. Então esse aproveitamento do meio ambiente vem de onde? Principalmente da radiação solar. Então ela é dependente dessa radiação solar para ela realizar um evento que a gente chama de fotossíntese, que seria então a transformação dessa energia luminosa em uma energia química, que vai fazer com que essa planta cresça. Então se você perceber que uma planta tem uma condição ótima, ela vai aproveitar melhor aquela condição da radiação. Evidentemente que ela também aproveita da água que ela tem disponível, ela vai aproveitar daqueles micronutrientes que estão no solo, para que ela possa gerar então essa energia que vai ser utilizada para o crescimento. Ou seja, quando ela tem essa condição ótima, ela consegue crescer. Mas a gente tem que pensar que esse crescimento não é só para poder gerar a produção lá na frente, é também para ela se manter. É como mais ou menos o que a gente precisa fazer. A gente precisa se alimentar para poder realmente, a gente, no nosso dia a dia, nós mantemos o nosso estado básico ali de manutenção, mas ao mesmo tempo também conseguimos crescer. Eu sempre brinco que às vezes a gente pode comparar uma planta com uma pessoa em dois estágios de desenvolvimento da vida. Um jovem que está crescendo, ele precisa de muita energia, então ele come muito para poder realmente aquela energia ser convertida naquele crescimento, mas também um adulto que vai comer para poder se manter. Então se a gente come demais uma determinada idade, a gente acaba engordando. É mais ou menos o que acontece com a planta. Então quando a gente fala na fisiologia, nós estamos falando de processos, processos que envolvem essa captação de todo o ambiente para que ela possa realmente produzir, mas também que essa captação seja gerada para ela começar a produzir e utilizar. Então a planta também ela produz na fotossíntese e ela utiliza na respiração. O que é produzido na fotossíntese é utilizado na respiração para que se torne o que? Energia. Então essa energia ou ela vai ser mantida para ali a manutenção básica ou ela vai ser incorporada ao que a gente chama de matéria seca. Então a fisiologia ela estuda as plantas nessas condições. A gente diz aí frente às variações ambientais. Evidentemente que o que a gente espera é sempre um ambiente que proporcione à planta esse crescimento, esse ganho, mas nem sempre acontece assim. Então a fisiologia ela é muito importante para a gente poder entender o funcionamento da planta nessas condições ambientais. Certo. Bom, considerando o cenário climático dessa última safra, esse ano que está realmente difícil, tivemos aí altas temperaturas, menos chuva, quais os processos fisiológicos mais afetados nas plantas e quais impactos podem gerar durante o processo de perfilhamento e crescimento dos colos? É interessante também essa pergunta. Por quê? Porque como eu falei, se a gente voltar nessa primeira resposta, eu disse que a planta vai aproveitar o seu ambiente em uma condição que esteja ali ótima para que ela possa ou manter ou ela crescer. O que acontece? Para ela realizar a fotossíntese, então a fotossíntese é a transformação dessa energia luminosa, que vem do sol, em energia química. Mas também essa transformação, ela é em função de uma assimilação do carbono, que a gente chama ali o CO2 atmosférico. Então ela precisa, por onde que esse CO2 atmosférico vai entrar na planta para ele ser convertido em carbono, que vai ser a produção, né? A matéria seca. É através dos estômagos. Os estômagos, então, eles permanecem abertos para que esse CO2, ele entre, mas ao mesmo tempo também ele tem que se fechar, por quê? É através dele que as plantas, ou deles, que as plantas perdem água. Então, olha só, se a gente tem uma condição de falta de chuva, como foi esse ano, em uma temperatura muito elevada, o que a planta faz? Ela acaba fechando esse estômago. E ao fechar o estômago, ela está o quê? Diminuindo a absorção desse CO2. Diminuindo a absorção do CO2, esse CO2, então, não é incorporado para fazer a energia, fazer aquele açúcar que vai ser utilizado na respiração. Então, olha como é interessante uma situação que vai, então, influenciar o quê? O rendimento dessa planta. E, evidentemente, que a planta, ela começa a, eu vou colocar aqui entre aspas, ela começa a entender, então, que ela está vivendo uma situação de estresse. E viver numa situação de estresse, ela precisa compensar essa energia de outras formas. O que ela acaba fazendo, então? O que a gente esperaria é que aquele colmo seja altamente produtivo, aquele particionamento de açúcar que ocorre normalmente, ele acaba não acontecendo. Então, a gente tem uma diminuição. Por quê? Porque toda a energia da planta acaba diminuindo por causa dessa condição climática, que vai afetar lá no nível celular. Várias moléculas acabam sendo afetadas diretamente. Então, o que a gente observa é que a gente vai ter, então, um primeiro momento, aumento desse perfilhamento. E aumentar o perfilhamento, ele precisa de energia. Então, essa energia, ao invés dela ser alocada no como, que é o que a gente precisa, ela vai ser alocada para quê? Para o crescimento. Então, voltamos naquela história que eu considerei de um jovem. Então, ao invés de alocarmos, e aí eu vou colocar assim, tá bom? Mais uma vez, entre aspas, a planta engordar, que é um engordar bom para a gente, ela acaba utilizando aquela energia para quê? Para gerar novos perfilhos. E esses perfilhos acabam roubando aquela energia que está no como. Então, acaba diminuindo também ali a quantidade de açúcar no final, né? Que é utilizado naquela cana. Então, pensando de uma maneira mais direta, é uma compensação, na verdade, ela acaba compensando a falta de carbono, né? Porque ela não incorporou, porque o estômago estava fechado em função de não perder água, e acaba perfilhando. Além de perfilhar, os entrenós também acabam diminuindo. E diminuir o entrenó, diminui o quê? O local de alocação de açúcar. Então, consequentemente, também essa cana acaba ficando menor, ela tem uma quantidade de açúcar menor também nos comos. Ela tem outras questões de variação, por exemplo, de começar essa folha, dependendo do estado em que ela se encontra nesse estresse, uma temperatura muito elevada, associada a uma falta de chuva, acaba que a fábrica dela, que é a folha, acaba sendo prejudicada. E prejudicando a folha, onde nós temos essa produção de energia, consequentemente, não vai traduzir essa energia para outros órgãos que precisam assimilar. Então, a gente vai colocando que essa planta vai morrendo aos poucos, ou seja, ela vai diminuir, então, a sua produção de energia, consequentemente, as folhas também vão diminuir, e isso reflete aonde? Num crescimento menor do que seria uma condição normal. Então, o estresse, a condição abiótica que nós vivemos, essa safra, ela foi diretamente, ela afetou diretamente, então, essa questão de crescimento da planta. Evidentemente, a gente está vivendo uma situação em que as chuvas chegaram mais tarde, mas é mais ou menos você colocar uma condição em que ela precisava da chuva naquele momento que ela estava no seu estádio de desenvolvimento que ela precisava para poder realmente ter toda aquela energia e crescer. Então, a chuva atrasada, ela acaba com... Não vai... Ela recupera um pouco, mas ela não vai recuperar totalmente como ela deveria se ela estivesse no seu ponto ideal. Então, assim, ela sendo mais direto na resposta, a gente tem, então, enrolamento de folhas, a gente tem um crescimento prejudicado, a gente tem uma questão de, provavelmente, se ficar muito tempo na condição de uma senescência foliar, e aí a gente acaba levando essa planta à morte. Só que quando a chuva volta, ela pode recuperar. A questão é, quando essa chuva chega e ela tem condições de realmente dar essa recuperação total a essa planta, ela já perdeu aquele estádio, já foi danificado. A gente pode pensar que nós estamos falando de uma maneira macro, mas se a gente for de uma maneira micro, as células já tiveram ali o seu prejuízo, então isso acaba compensando lá na frente, diminuindo esse potencial da planta e dela alcançar a sua produtividade maior. Bom, em cima dos seus estudos, da sua experiência, tem alguma solução que pode amenizar ou prevenir esses sistemas, esses efeitos? Sim, evidentemente, o que a gente procura, a gente tem trabalhado já bastante tempo procurando entender como é que a gente, primeiro, uma situação normal, como é que seria essas questões dos intepéries, mas sobretudo o que a gente pode então, porque se você observar, como é que eu posso controlar o clima? Fica difícil, pensando principalmente numa planta que é sempre perene com uma cana e principalmente colocando isso numa questão de área que fica difícil. Então muita gente coloca assim, mas porque a gente precisa do sol, precisa de energia. Nós não estamos falando de uma planta, de um vaso, você coloca dentro de uma casa de vegetação e ali você vai poder produzir. Nós estamos falando em campos. Então a gente sempre brinca que se a gente conseguisse então iluminar esses campos seria ótimo que você está fazendo essa compensação e dando aquela energia que ela precisa, mas isso não tem condições numa escala pensando em cana, na produção de cana. O que a gente tenta colocar então são manejos que você pode associar para que exista uma compensação dessa questão da fotossíntese. O que a gente tem visto, nós já temos trabalhado então com o produto Opera, que nós temos visto que ele tem atuado fazendo uma compensação metabólica ou seja, na questão do crescimento e no desenvolvimento dessas plantas e compensando então essa situação de prejuízos gerados principalmente pela temperatura e seca. Uma questão ele faz uma fotoproteção. O que seria isso? A folha então ela tem uma fotoproteção em que ela não vai sofrer tanto um dano direto do sol e da temperatura porque está faltando água então ela acaba fechando também os tomos como a gente falou e lá na frente vai ter o prejuízo. Mas pensando nisso ele acaba protegendo a célula. Então proteger a célula você está protegendo a maquinaria de produção. Então é uma forma. Uma outra seria em que quando a gente utiliza o Opera que é um fungicida e nós temos visto que esse fungicida ele já atua de uma maneira a proporcionar a aumentar a potencializar a produção da cana. De que forma? Na forma que ele atua no mecanismo da fotossíntese e da respiração. Então nós temos vias alternativas dentro da célula em que durante a passagem de algumas moléculas ali dentro da célula o Opera potencializa essa passagem principalmente na questão da respiração. Porque o que a gente sempre fala respirar não é a troca gasosa que a gente faz. A planta respira 24 horas vamos dizer por dia. Então nós estamos falando que é no nível de célula. A respiração por definição é a degradação de macromoléculas em moléculas menores gerando energia. Então nós estamos com a atuação do Opera potencializando essa ação da respiração que foi prejudicada pelo quê? Pelo clima. Vamos recordar. Fotossíntese produz a respiração utiliza. Então se eu tenho uma queda na fotossíntese possivelmente eu vou diminuir minha respiração. E diminuir na respiração a planta acaba morrendo. Perfeito? Então o que está acontecendo com o Opera? Com a ação dele ele está então atuando de modo a proporcionar na planta um meio alternativo para que ele consiga ainda a planta consiga ainda gerar essa energia no nível celular. Então ele está potencializando. Ou seja além de dar essa camada vamos chamar em foto protetora ele está também atuando no nível de célula pegando as moléculas que seriam paralisadas e acabariam sendo perdidas e atuando ela numa outra via metabólica para que ela possa aumentar então o seu metabolismo principalmente o metabolismo de carbono que é o que a gente fala então na questão da matéria seca e também do nitrogênio duas moléculas muito importantes para que a planta possa crescer. Então a partir disso o que a gente consegue entender? Que ele consegue fazer ele potencializa esse ajuste biológico da planta porque a planta também busca fazer esse ajuste. Aí você poderia me perguntar ué, mas nós já não temos algumas variedades que poderiam ser adaptadas às condições? Sim, nós temos algumas variedades mas mesmo com a atuação do ópera ele vai potencializar ainda mais essa questão dessas variedades lembrando que a questão da variedade acaba ela é proporcional ao tempo em que ela vai ser disponibilizada então assim muitas variedades ou às vezes uma questão da própria do clima em si da intensidade desse estresse elas não são tão assim eu diria tolerantes àquela questão então quando você usa de um produto como ópera você pode potencializar nessas variedades que já seriam então tolerantes você consegue aumentar um pouco mais e naquelas que não são você traz ela para o nível mais adequado ou seja ele está fazendo um ajuste mais refinado dentro da planta para que ela possa realmente conviver com aquela situação de seca então quer dizer que o ópera não oferece só a parte de sanidade mas também de maior produtividade maior qualidade da matéria-prima exatamente exatamente é o que nós vimos aqui dentro das nossas pesquisas ao longo desses anos que nós temos trabalhado com o ópera que nós conseguimos entender nós estamos procurando entender como é que ele atua é um primeiro ponto nós estamos procurando entender porque eu sempre digo o seguinte a partir do momento que você entende como determinado composto atua na planta você tem como favorecer ainda mais a forma de potencialização que ele está proporcionando então nós estamos entendendo a partir do momento que a gente começa a entender como ele funciona a gente sempre já foi visto há muito tempo que se você voltar o ópera foi lançado como fungicido então a partir do momento em que ele viu-se que existiam variedades já resistentes eles viram opa mas a questão do fungo ela é resistente ao fungo o que está acontecendo então eles viram aquele efeito esverdiante o efeito verde que ele proporcionava evidentemente que uma planta mais verde como a gente falou ela tem mais clorofila a clorofila é aquela molécula que recebe a luz então nós começamos a investigar e vimos que o potencial dele não era simplesmente uma questão de diminuição da pressão dos fungos e sim de potencializar um efeito por exemplo da fotossíntese ou seja você potencializa a fotossíntese você tem mais produto o maior aumenta a sua respiração que vai fazer com que você tenha mais produtos então ele está atuando proporcionando a planta condições para que ela possa usar numa condição vamos dizer assim numa condição ideal de clima ela vai aumentar e numa condição que era deficitária ele vai trazer para uma condição de melhora ou seja ele atua nos níveis metabólicos tanto em termos de crescimento quanto no desenvolvimento da cana atuando de que maneira favorecendo com a produção de alguns compostos que a planta vai usar principalmente a cana favorecendo também um acúmulo por exemplo de sacarose que é o açúcar importante que a gente precisa ter nessa cana e aí você tem essa potencialização de vários efeitos dentro da planta com ele ou seja não é só uma ação fúngica de diminuição daquele fundo porque as variedades já existiam variedades resistentes foram colocadas no mercado e ele continuou atuando de uma maneira que potencializou então esse rendimento no final pensar em rendimento no acúmulo de biomassa ou seja aumentando a produtividade então realmente o ópera nós vimos baseado nos nossos resultados ao longo desses anos que ele favorece ganhos de produtividade lá na frente não é só uma questão por exemplo de crescimento ele tem um maior acúmulo de sacarose realmente em diversos níveis ali que vão favorecer então essa cana ela ter uma maior biomassa certo mas por exemplo canavial não apresenta doença fúngica assim mesmo é interessante aplicar o ópera com certeza com certeza Luciano como eu falei não é só uma questão de uma ação fúngica o ópera tem resultados nós vimos resultados nós fomos por uma linha de resultados de potencialização do acúmulo de biomassa e de sacarose ou seja sim eu recomendaria a utilização para que você tenha uma maior produção exemplo vou te dar um valor aqui que nós vimos em produção tá bom nós observamos que vamos colocar a média nacional de 77 toneladas por hectare para a gente pensar na média nacional só para você ter uma ideia quando nós aplicamos o ópera nós trabalhamos com uma cultivar em que a gente viu que ela alcançou 140 toneladas de cana por hectare ou seja nós praticamente dobramos em uma condição que não existia o fungo isso estou comparando com a média se você compara com uma variedade altamente produtiva ela gerando em torno de 125 ele ainda assim também potencializou em torno de 15 toneladas por hectare a mais isso representa 12% mais ou menos de produção então ou seja não é uma questão de não utilizar porque ela não está doente sim de você conseguir resultados satisfatórios aumentando a sua biomassa aí a pergunta poderia vir ué tudo bem né eu estou aumentando então o potencial de produção mas será que essa cana é uma cana de qualidade sim ela é uma cana de qualidade em que nós verificamos que ela também aumentou a qualidade desse açúcar ou seja nós vimos que ela potencializou ainda mais a sacarose ao invés de açúcares redutores ali que são utilizados no crescimento porque como eu falei vamos lembrar a cana também vai passando por alguns estágios que ela vai crescendo a gente tem os entre nós maduros os entre nós maturando e aqueles que ainda estão ali né imaturos em que o que a gente chama ali de divisão celular está acontecendo então ela está crescendo é aquela história que a gente falou vamos voltar lá no adolescente ele está comendo para quê? para ele crescer e não é interessante que a gente tenha uma produção da cana para que ela cresça o que a gente quer é que ela acumule açúcar interessante mais um dado que nós vimos é que nós tivemos canas que quando aplicadas elas cresceram mas elas só não cresceram elas também tiveram uma alocação de açúcar maior ou seja você aumentou ali o espaço para poder alocar açúcar e açúcar de qualidade então a recomendação é que se utilize sim mesmo numa condição que não tenha ali a questão de doença porque na realidade quando se utiliza o ópera é para prevenção né a gente a recomendação é de prevenção mas não é só para prevenir então você não está prevenindo uma ação de os fungos atuarem você está potencializando o ganho de biomassa lá na frente e uma biomassa de qualidade isso que é importante certo existe um período adequado para o aplicação desenvolvimento da cana para a aplicação do ópera é o que é a recomendação é sempre muito próximo das chuvas e essa recomendação veio em função da da prevenção fúngica porque quando a gente tem a chuva a gente tem uma umidade ali é um microclima vamos dizer assim que favorece os fungos aparecerem então é sempre muito próximo das chuvas o que que acontece como as chuvas vieram né agora um pouco mais atrasada e você poderia dizer ué mas eu não tenho fungo você está colocando que é uma questão da chuva mas lembrar que se você aplica em uma época muito seca é como se você estivesse desidratando a planta então o ideal é você aproveitar aquele melhor estágio de desenvolvimento da planta ou seja nós tivemos um atraso vamos lembrar as chuvas vieram por agora então o ideal é realmente você acoplar a essa época da chuva para quê? para que a planta possa ter um vigor ela tenha um vigor fisiológico melhor para ela aproveitar melhor o produto porque o que que acontece se você aplica numa época que está muito seca pode ser que às vezes ela não recupere como ela recuperaria ela utilizaria aquele produto que ela não tem a sua condição a sua homeostase funcionando perfeitamente a homeostase celular então ela não vai aproveitar tanto aquele produto então o ideal é realmente que ela tenha uma questão de células túrgidas ou seja cheia de água para que ela tenha água como um fornecedor ali de elétrons falando mais especificamente no nível de fisiologia para que esse elétron seja melhor utilizado a partir do momento que a gente aplica então o ópera mas a questão é a gente tem que tomar o cuidado porque se você aplicar numa época muito adiantada evidentemente que tem algumas recomendações algumas outras formulações que são indicadas para se colocar no plantio mas o momento ideal é aquele momento em que a planta pode aproveitar ainda mais ela ter um rendimento então respondendo diretamente sim a gente tem que trabalhar com um manejo específico para dar um melhor aproveitamento do potencial do produto e para melhorar a produção da planta depois de aplicado o ópera quanto tempo mais ou menos já dá para perceber visualmente as melhoras na cana de açúcar em uns trabalhos que nós fizemos há um tempo atrás nós vimos que em até em até 160 dias depois da aplicação a gente viu o resultado mais diretamente o que a gente tem visto é que em 24 horas a gente consegue em nível de análise a gente conseguiu visualizar mais ou menos então é rápido em 24 horas especificamente a gente conseguiu ver que ele melhora essa translocação de açúcar da folha para os corpos a gente conseguiu visualizar isso em 24 horas mas em nível celular agora no nível visual você conseguiria ver com mais ou menos uns 40 60 dias você já conseguiria ver isso principalmente não é questão do estado verde dela então aí você consegue ver claramente isso é muito claro nos experimentos que a gente viu aquelas plantas tratadas elas estavam muito mais verdes do que aquela planta não tratada e de novo voltando essa questão do verde dela é o que? é o reflexo da clorofila então você está proporcionando o aumento dos pigmentos que fazem parte da fotossíntese então você está favorecendo toda a questão de produção num ambiente se o ambiente estiver ótimo melhor ainda mas se estiver numa questão adversa com o clima diverso ela vai potencializar então toda essa maquinaria celular para que ela responda de uma maneira ideal naquela condição ou seja o efeito já é com 24 horas no nível celular mas no nível visual você conseguiria ver já com 40 há mais ou menos 60 dias você consegue começar a ver que essa planta está respondendo de uma maneira diferenciada daquela que não recebeu o produto certo bom nós vamos ter uma expectativa para a safra 21, 22 né de aumento de preço mercado vai estar interessante para o açúcar para o etanol e por um outro lado tem uma expectativa de menos cana então uma solução como ópera pode ajudar o setor aí a aumentar essa produtividade aumentar melhorar a qualidade da matéria-prima com toda certeza Luciano com toda certeza a gente tem que pensar que você não vai gerar só muita gente confunde né que uma planta grande né voltando especificamente na cana uma cana que cresceu ela tem que ver a qualidade do açúcar dela não adianta nada você ter uma cana desse tamanho se ela não tem qualidade ao passo que às vezes você pode ter uma cana menor com a qualidade né então o interessante é a gente pensar que quando você tem um produto como esse que potencializa a qualidade o seu rendimento no final com toda certeza vai ser maior vamos voltar na conta que eu na questão da produção se a gente pensar então em 77 toneladas né que nós colocamos aí de média vamos colocar um preço aí de mais ou menos 89 reais na cana esteira para a gente fazer uma continha bem rápida nós estamos falando em um rendimento de mais ou menos 6.600 reais perfeito vamos pegar esse mesmo valor produzido 89 reais mas multiplicado por 140 toneladas por hectare com qualidade com qualidade que é o importante então se a gente não pensar na qualidade pensar só nessa produção nós estamos falando em quase 11 mil e alguma coisa em reais de ganhos e se esse ganho ainda é potencializado pela qualidade dessa cana evidentemente que o ganho né para o setor ele vai ser exorbitante então realmente a gente espera que não só em termos de produção mas uma produção de qualidade né pensar nessa forma então é a utilização ele realmente vai favorecer que ótimo professor ver que a inovação que a tecnologia né está contribuindo para se tornar o setor energético mais sustentável né exatamente exatamente né e um outro fator que a gente não conversou pensando nessa questão de sustentabilidade de ganhos também a gente poderia pensar né e uma coisa um dado muito importante que nós observamos foi que eu vou chamar assim nós empurramos esse crescimento da planta então consequente também o que que está acontecendo você tem possibilidade de dela ganhar né ainda mais ali e evitar uma situação por exemplo de estresse que pode gerar aí situações de perda como nós falamos né então essa retenção ali do açúcar pela sacarose né desculpa pela aplicação do ópera com maior teor de sacarose vai favorecer muito todas as questões aí que a gente já imagina que tem hoje no campo de estresse então é realmente é um ganho que a gente visualiza que tem tem espaço no mercado principalmente com essa questão de inovação então o que nós estamos colocando aqui e nós estamos vendo ao longo desses 8 10 anos de estudo que a gente vem fazendo é trabalhar com manejo né como a gente falou então é aplicar numa época certa é utilizar de maneira correta isso é muito importante na dose ideal da maneira como é recomendada ou seja o seu rendimento ele vai acontecer então é de novo né se aí você poderia colocar né que já nós já discutimos uma condição ótima eu vou usar use porque seu rendimento vai ser maior numa condição de estresse o que acontece você vai trazer para uma condição pelo menos do que seria ou até mesmo um nível melhorado né é uma inovação que vem para o mercado então é utilizar o produto da maneira como ele realmente ele pode realmente potencializar a planta então é nessa questão é utilizar de maneira correta seguindo as recomendações e principalmente fazendo um manejo adequado né porque é muito importante a gente trabalhar nessa questão do manejo e da recomendação já descrita pelos pelos representantes da BASF isso é muito importante né porque ali o ópera ele vai ter como potencializar ainda mais essa questão da biomassa e a produtividade da cana e esse manejo adequado com produtos adequados deve também contribuir para aumentar a longevidade do canavial né produzir mais por mais cortes né exato isso é fundamental porque você aproveita melhor da planta e você tem condições de levar isso numa maior tempo né de produção então evidentemente que isso você vai fazendo todos os anos você vai conseguindo ali obter o máximo da planta lembrar que a planta também chega num ponto né que ela ela não tem condições você tem que renovar o seu canavial mas a partir do momento que você fez um manejo adequado e utilizou de produtos que potencializaram você está favorecendo a planta a crescer e a produzir de uma maneira mais adequada é como eu vou dar um exemplo aqui muito muito comparativo mas é você tem um excelente carro e você está usando de uma gasolina ruim com o tempo o seu motor vai acabar sendo prejudicado então a partir do momento que você tem um excelente carro e você está colocando uma gasolina de qualidade nele ele vai durar por mais tempo é mais ou menos essa analogia que a gente faz com a utilização do ópera num canavial ou seja você está com ótimas variedades utilizando as melhores variedades para aquelas condições mas você vai potencializar aquele ganho que ela pode dar no campo né que ótimo e também nessa longevidade como você falou que ótimo mais alguma consideração? o que eu gostaria de deixar aqui claro é que é isso que a gente discutiu principalmente na questão do acompanhamento técnico isso é muito importante Luciana precisa-se ter um acompanhamento técnico para que possa realmente aproveitar maior do produto e esse produto trazer a satisfação lá na frente ao rendimento a produtividade para o produtor então é ele estar atento às recomendações seguir essas recomendações ter sempre um assistente técnico ao seu lado para poder fazer essa recomendação e fazer a aplicação de maneira correta e principalmente tomando todos os cuidados com a própria pessoa no momento da aplicação às vezes essas aplicações são feitas de maneiras mais direcionadas então às vezes com aviões mas seguir essa recomendação perfeita para que realmente ele tenha um ganho que espera e que a gente viu que é possível de se alcançar então a recomendação é essa seguir as recomendações técnicas certo muito obrigada 2021 com muita saúde para nós e para os canaviais com toda certeza eu agradeço demais pela oportunidade Luciana para vocês da cana online para a gente poder mostrar um pouco desse resultado esse bate-papo que a gente falou aqui que a gente teve perdão porque é muito importante a gente mostrar é o que eu tenho sempre dito é sair da academia e mostrar no campo então isso para a gente é um canal muito importante e que realmente a gente tem uma saúde nossa dessa e dos nossos canaviais mas sobretudo com essa recomendação eu tenho certeza que a saúde dos canaviais ela será excelente então muito obrigado em 2021 com muita saúde e paz para vocês também e para todos os produtores isso aí obrigado um abraço eu que agradeço um grande abraço obrigado 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 obrigado